Masturbando, masturbando, eu gozei na sua boca Ela disse, ela disse Masturbando, masturbando, masturbando Eu gozei no seu pedinho Ela disse, ela disse Ai meu Deus, que bonio Masturbando, masturbando, masturbando Eu gozei do seu umbigo Ela disse, ela disse Mas pra baixo é o perigo Masturbando e masturbando Eu gozei da sua coxa Ela disse, ela disse Mas pra cima, seu trouxa Masturbando e masturbando Ela já morreu depois de tudo Eu gozei do seu umbigo Ela disse, ela disse Depois de tudo Você veio o resultado Depois de tudo Você veio o resultado